Fala, galera do canal G Garcia. Hoje é um daqueles dias em que a tensão está no ar e a emoção do futebol está prestes a se desenrolar. Estamos de volta ao FIFA 23 com o Orlando City e a batalha na MLS promete ser eletrizante. O desafio da vez é contra o tradicional New York Red Bulls. Neste episódio, todos os olhares estão voltados para a tabela de classificação. Estamos no topo, mas a incerteza paira no ar. Conseguiremos manter a liderança, ou será que este encontro contra o New York Red Bull será um desafio que nos levará ao limite? O time adversário é respeitado e temos que estar preparados para uma verdadeira guerra em campo. Cada passe, cada chute, pode ser decisivo para o nosso destino na competição. A pressão é real e a expectativa de manter nossa posição na tabela faz desta partida um verdadeiro teste de fogo. Será que seremos imparáveis ou enfrentaremos um obstáculo inesperado? A busca pela vitória é intensa, mas o caminho para a glória nunca foi fácil. Acompanhem conosco e descubram se o Orlando City continuará no topo da tabela ou se teremos que superar um tropeço inesperado. Preparem-se para um episódio repleto de emoção e reviragem. Tudo pronto, lindo dia, o céu está aberto, a bola vai começar a rolar, você é o nosso convidado. Eu sou o Gustavo Villani e aqui comigo na cabine cai o Ribeiro para comentar cada lance. A MLS vem com tudo hoje, você acompanha todos os lances. E aí Caioba, estou na pegada, a expectativa é para um grande jogo. É FIFA, e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga, que os times correspondam em campo. E essa é a escalação do Orlando City. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Essa é a escalação do New York Red Bulls para o jogo de hoje. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação, como lá no ataque. Em 2018, o New York Red Bulls foi o primeiro colocado na Conferência Leste, vencedor do Supporter Shield. Só faltou a Major League Soccer Cup em 2018. É isso, Vilani, o time perdeu a final da conferência por 3-1 no placar agregado para o Atlanta United, que, então, bateu o Portland Timbers e se consagrou campeão da Major League Soccer Cup. Foi bem o árbitro, dá a vantagem, segue o jogo. É agora! Gol! Para abrir o placar do jogo! 1 a 0 logo de cara! Bola alta perto do travessão, boa finalização. Ali dificulta muito a defesa. Eu confirmo! Placar 1 a 0! Estava de olho, deu bote, sente-se e corta. Para arriscar, para fazer! Olha isso! Deu de presente para o goleiro, incrível, Caio! Estava muito perto, podia escolher aonde bater. Olha só o gol! Atento no lance, faz a defesa. Vem mais um escanteio. Defendeu espetacular do puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani. Está fechando o gol. Retoma uma posse de bola. Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima. Quero ver! Está no ataque, os companheiros pedem a bola. Não saiu o ataque, a bola é da defesa. Mandou para o gol! Porta fechada para ele. Por cima, a bola é boa! Continua avançando. Cruzamento para o meio da área! Boa interceptação! Ele leu bem a jogada! Morgan. Eles recuperam a posse da bola. É arredeço! Vai avançando com a bola. Tranquila a defesa! Vai avançando com a bola. O goleiro vai até a bola. Duma boa, fica com ela. Vão se aproximando da área. E eles perdem a posse de bola no ataque. É falta ou o árbitro prefere mandar seguir? Eles não conseguem manter a posse. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Caraca! Ele deu no gol! 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 Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. Recupera. Dividida limpa. Atenção! Atenção! Polifiada! Recebeu a polifiada! Tem condição! Cavadinha de longe! Passa por cima do gol, Caio. Ele foi um pouco ousado demais nessa aí, Vilani. Acabou errando. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Para diminuir, atenção! No puro tempo de reação que defesa é essa, Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Final da primeira etapa. O time vai para o vestiário perdendo fora. Caio Ribeiro é quem comenta. Ive Lane Stadium. É o palco do jogo. Apita ao árbitro. Começa o segundo tempo. E toma uma bola na defesa. Numa boa. Cortou. Pressão no ataque. A defesa leva a melhor do cruzamento. Sem riscos, afasta a bola. A bola muda de lado. Manda pelo alto para a área. Que defesa na trave! Futebol de qualidade é na EA TV. Se liga no próximo jogo da equipe. Eu espero um jogo movimentado. Com bons lances dos dois lados. Vale a pena conferir, Vilani. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. O que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. Felipe. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Que enfiada de bola no ataque. Afasta a bola cruzada, afasta mal. Segue o perigo. Perdem a chance. Não deu em nada. Tem espaço, dá para descer. Retoma a defesa. Mata o contra-ataque. Segue o jogo. A falta foi vista. O árbitro deu a vantagem. Cruzamento para a segunda trave. A queimarrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Escanteio batido. Estava ligado para afastar o escanteio. É agora. Veio fácil. Pega sem dificuldade. Hoje tem jogão exclusivo para você que está ligado. Para você que está ligado na EA TV. Deve ser um jogo duro. Pegado. Daqueles jogos que é uma delícia. Com uma pipoquinha no sofá de casa. Linda, enfiada de bola. Passe perfeito. Olha o perigo. Gol! De novo! Quem faz gol beija a mamãe. Tchau, Lalea Oliveira. São três de vantagem. Linda jogada individual. Ganhou o campo. Invadiu e marcou. Liso. Rápido. Passaram o sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. Está ficando feio. 3 a 0. Perde a posse. Vai descendo para o ataque. É agora. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele está impossível. Aí não tinha como defender, não. Ficou na mão. Inferioridade numérica. Alguma coisa no sistema de marcação acabou falhando. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Gol! Goleada! Galvão diria! Virou o passeio. Massacre! Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Fantasem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Que bola enfiada! Procura um espaço ainda para jogar. Pega na zaga. Vem com a bola no pé. Pega o goleiro. Boa defesa! Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Bateu! Veio o escanteio na área. O corte é meia-pomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Retoma a marcação. Bem na bola. Se perder aí, já era. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Que arrancada. Quem pega? Pega não. Desce para o ataque. Recupera a bola. Sem falta. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Já avança para o campo inimigo. Fim de papo. Três pontos na bagagem. Casa na Liga. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Que é isso? Que é isso? Que é isso? massacaciones com relação entre esses blocos. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Seja quando ela fez bermula. Ok. Que é isso aí? Dai. Eu sou eu. Que é isso? Dá-전渦... Eu vou dizer elas. Eu sou eu. Que é isso? theatapo? Tematicamente�osia. E eu sou eu porque Rivi. Música Música